Queridos irmãos, queridas irmãs, excelente madrugada pra vocês Essa aqui eu vos cumprimento a sua irmã Isabel Ferreira Que sábado maravilhoso que o Senhor já preparou para nós Nós cremos que quando amanhecer o dia nós vamos perceber o quanto nós somos abençoados Já sentimos nesses primeiros minutos dessa madrugada que somos agraciados por Deus Mas acordar, levantar, viver, saber que Deus está cuidando de nós é um privilégio Nessa madrugada eu quero convidar você para que nós possamos iniciar esta manhã debaixo de oração A palavra do Senhor diz em Provérbios 8 e 17 Eu amo aqueles que me amam, aqueles que amam o Senhor, o Senhor ama eles E aqueles que o buscam, o encontrarão Você que nesse momento deseja, ore conosco, vamos falar com Deus Altíssimo Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai Ó Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de amor, Deus de graça Deus poderoso, Deus eterno, Deus de amor, Deus de bondade Senhor uma vez mais nós te louvamos ó Deus Uma vez mais nós levantamos a nossa voz para declarar quão grande é o Senhor Quão maravilhoso é o Senhor, quão tremendo são as obras de suas mãos O Senhor é vivo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo O Senhor é o único e verdadeiro Deus O Senhor é aquele a quem a nossa alma adora O Senhor é aquele a qual a nossa alma regozija Senhor obrigado pela vida, obrigado pela saúde Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas portas de emprego Obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos Obrigado meu Deus por tudo que o Senhor tem feito Pois o Senhor tem nos feito muito bem Senhor muito obrigado Obrigado pela vida, obrigado pela saúde Obrigado pelos livramentos Obrigado Senhor pelas bênçãos ó Pai Que o Senhor tem feito Senhor por nós, meu Pai, pela nossa família Estenda Senhor as Tuas mãos de mistério Estenda meu Deus as Tuas mãos de poder Estenda Senhor as Tuas mãos de graça Para guardar este querido ouvinte Para guardar este querido irmão Para guardar esta querida irmã Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem feito Pois o Senhor é o único e verdadeiro Deus O Senhor é poderoso meu Pai O Senhor é um Deus que não deixa o Senhor vacilar os nossos pés Obrigado Senhor por tudo Obrigado Senhor por tudo Obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito Este momento Senhor em que a igreja se coloca em oração Este momento meu Pai em que a igreja se coloca para buscar a Ti A igreja se coloca para clamar ao Senhor de todo o seu ser De toda a sua alma Senhor são milhares de irmãos que se unem conosco agora Em uma só fé, uma só esperança Meu Deus em um só propósito Senhor as pessoas que estão clamando a Ti ó Pai Porque sabem que o Senhor é verdadeiro O Senhor é justo O Senhor não negará bem alguns que andam em retidão O Senhor não negará bem algum aqueles que clamam de dia e de noite O Senhor não deixará desamparado aquele cujo coração está voltado para o Senhor Venha neste momento Senhor nos guardar Os leões estão rugindo sem parar Senhor Satanás tem tentado cercar este homem O adversário tem tentado cercar esta mulher Mas o que diremos acerca dos levantes do inimigo Se o Senhor é por nós ó Pai Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Senhor envia hoje anjos para guardar esta mulher Envia anjos para guardar este homem Envia anjos para guardar esta família Envia anjos para guardarem este lar Senhor eu creio que os nossos inimigos não são físicos Os nossos inimigos não são carnais e nem humanos Ainda que humanos são usados pelo diabo Para nos perseguir, para nos invejar, para nos caluniar Senhor eu sei e estou certa Que a nossa luta é contra o diabo A nossa luta é contra o adversário A luta deste irmão não é contra o chefe Não é contra o irmão da igreja Não é contra o vizinho Não é contra um familiar dentro da própria casa Mas a nossa luta é contra o diabo A nossa luta é contra o adversário Senhor envia anjos neste momento Anjos nesta hora Para guardar esta mulher Para guardar este homem Para guardar esta família Para guardar este jovem Senhor envia anjos com espada desembanhada Envia anjos com espada de fogo Para pelejarem a guerra dos teus servos Para pelejarem a guerra dos teus eleitos Para pelejar a guerra dos teus escolhidos Ó Deus de toda glória Venha hoje Senhor guardar este irmão Venha guardar esta irmã Senhor Assim como o Senhor guardou Elias Nas mãos de Acabe e de Jezabel Assim como o Senhor guardou Davi Nas mãos de Golias De Senhor Abissalão e também de Saúl Guarda Senhor os que estão clamando a ti agora Senhor nós não temos a polícia federal ao nosso lado Nós não temos a polícia civil ou a militar Não ó Pai Quem guarda a nossa vida é o Senhor É o Senhor o guarda fiel do seu povo Diz a tua palavra Que o Senhor é quem guarda a nossa entrada E o Senhor é quem guarda a nossa saída Livra-nos neste momento ó Pai Livra-nos nesta hora doce e amado Espírito Santo Livra neste momento Espírito Santo da verdade Livra-nos nara-bas ou declama nara-ba-calabaia Ou declama nara-ba-canto como a nara-ba-súria E nerefaço de candara-calaba-cheia Senhor a minha fé se renova Quando eu lembro o Senhor sim ó Pai Da vida Senhor de Davi Quando Davi vai dizer se não fosse o Senhor Que estivera ao meu lado Se não fosse o Senhor que estivera comigo Satanás o meu adversário Já teria nos consumido vivo Mas Davi dizia que no dia que se levantasse Contra ele uma guerra O Senhor o esconderia em seu pavilhão Senhor quantas irmãs ó Pai Que a vontade do diabo é estraçalhar com ela A vontade do diabo é estraçalhar com ele A vontade do inimigo é destruir completamente esta família Mas nós estamos focados no Senhor Nós estamos crendo no poder do Senhor Nós estamos confiantes na palavra do Senhor E a tua palavra é viva, é poderosa, é tremenda, é maravilhosa A tua palavra Senhor tem poder para fazer, para agir, para curar, para matar A sua palavra tem poder para levantar Mas está também para derrubar Senhor e eu creio Senhor Que o Senhor já está guardando esta mulher Não é a inveja que vai destruí-la Não é as obras de macumbaria Não são as velas, não são os feitiços Não são o Senhor, os bonecos de vudu Não são nada disso Porque o Senhor é aquele que nos guarda Anjos, o Senhor visita em lares Para repreender toda a legião do inferno Para repreender toda a nuvem de demônio Toda a nuvem negra Para repreender toda a opressão do adversário Jesus vai queimando agora Jesus vai repreendendo agora Jesus glorifica tão somente o teu nome Glorifica tão somente o teu nome nesta casa Guarda esta mulher Senhor Foi o Senhor que guardou o ministério de Paulo Foi o Senhor que não permitiu que as pedradas Que os naufrágios Que as acusações Que as críticas O Senhor não permitiu o Senhor Que as bufetadas O Senhor os açoites Que nada paralisasse O ministério do apóstolo Paulo E ele disse Eu combati um bom combate Eu acabei a carreira e guardei a fé Porque um dia ele foi guardado pelo Senhor Senhor quantos homens Quantas mulheres de Deus Quantos ungidos o Senhor Que estão orando comigo nesta hora Que o diabo se levantou com uma calúnia Tão terrível com este irmão Que o diabo se levantou com uma calúnia Tão terrível contra esta irmã E o inimigo declarou Senhor Que desta este irmão não sai Que desta esta irmã não escapa Mas o que diremos Essas coisas O que diremos Acerca disso Oh Pai Já dizia a tua palavra Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Guarda Senhor esta mulher Que o inferno se levantou contra ela Porque esta porta foi aberta O inferno se levantou contra ele Porque ele passou na faculdade O inferno se levantou contra esta jovem Porque o Senhor preparou o marido dela O inferno se levantou contra este irmão Porque ele foi exaltado no cargo de trabalho E agora o inimigo está tentando ferir os teus escolhidos Mas está escrito lá em Isaías 54 No verso 17 Que toda ferramenta preparada contra os teus servos Não prosperará Toda ferramenta preparada não prosperará Pois o Senhor é aquele que guarda O Senhor é aquele que livra O Senhor é aquele que protege O Senhor é aquele que derrama livramento Senhor livra da calúnia Livra da inveja Livra Senhor da bruxaria Da macumbaria Da feitiçaria Livra este homem de ser envenenado De ser morto De ser assassinado Livra essa pessoa de ser assaltada De ser morta De ser violentada Livra Senhor esta pessoa De sofrer Senhor Com palavras que são palavras destrutivas Palavras malignas Palavras diabólicas Deus cobre-nos com teu precioso sangue E esconda-nos debaixo das tuas asas Até que passe a fúria de Satanás Até que passe a fúria do diabo Até que passe ó Deus A fúria do inimigo Senhor nos esconde na tua presença Nos esconde debaixo das tuas asas Livra-nos ó Deus Livra-nos ó Pai Guarda o casamento dessa irmã Blinda Senhor o nosso relacionamento Com nossa família Blinda o nosso relacionamento Com os nossos familiares Blinda Senhor Blinda Senhor Blinda Senhor Blinda Senhor o nosso relacionamento De tal maneira Deus Pai De tal maneira Deus Filho De tal maneira Deus Espírito Santo Que possamos glorificar o seu nome Senhor guarda o filho dessa irmã Meu Pai Aonde alguém está tentando contra ele Aonde alguém está planejando Uma arapuca Uma emboscada Um laxo contra ele Senhor guarda a filha dessa irmã Que alguém está tentando tirar a vida Desta jovem Desviar esta jovem Violentar Meu Deus são tantas maldades Que nós não sabemos Aonde o inimigo pode ir Mas eu creio Aonde o Senhor pode chegar E Davi disse Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Eu não temo mal algum Porque o Senhor está comigo Meu Deus Começa a deliberar anjos Para guardar este homem Que já tem um laço De sequestro contra ele Que já tem um laço De assalto contra ela Que tem um laço De enfermidade Contra a faúde dela Que tem um laço De morte contra os parentes dela Ó Deus Cobre com teu precioso sangue Dai Senhor O grande livramento Proteja Livra-nos do mal Guarda Senhor A nossa família Essa irmã Que ora pelos seus filhos Guarde a infância Dessas crianças Guarde a adolescência Dessas adolescentes Guarda a juventude Deste jovem Guarda Senhor O relacionamento conjugal O relacionamento espiritual O relacionamento material Desta pessoa Que os demônios caem Que as enfermidades caiam Que a bruxaria caia Que a inveja caia Que as perseguições caia Ó Deus Unge o teu povo com o teu sangue Unge o teu povo com o sangue do cordeiro Unge o teu povo com o sangue de Jesus Cristo E começa a deliberar vitória Saia desta casa Satanás Saia deste lar agora Saia do meu Dessa família Todo espírito desavisado Que entrou nesta casa Para paralisar esta casa Para destruir esta família Para destruir este casamento Para destruir a vida sentimental Desta pessoa Anaracoma Anaracanda Anaracanda Laba cheia Saia agora Saia agora Expulsa minha irmã Sai, 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 sai Saia em nome de Jesus Cristo Saia em nome de Jesus Cristo Saia toda dor de cabeça Saia todo câncer Saia toda enfermidade Saia toda leucemia Saia toda hepatite Saia toda tuberculose Saia toda paralisia Saia pelo poderoso nome de Jesus Nós estamos debaixo da sombra do onipotente Nós estamos guardados diante do Senhor Nós estamos protegidos por Deus Deus expulsa o mal contra nós E dai-nos o livramento Pois está escrito Senhor Que nós temos que orar sem cessar Para vencermos a Satanás Aquele que é o nosso adversário Aquele que é o nosso inimigo Confirma Senhor a grande vitória Confirma meu Deus a grande bênção Confirma meu Deus o grande escape Confirma Senhor a grande provisão Confirma meu Pai As bênçãos do Senhor Pois a tua palavra diz Ó Pai a tua palavra diz Senhor Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Que o Senhor possa estender As tuas mãos de poder Que o Senhor possa repreender Toda enfermidade Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Vai trabalhando Senhor Vai trabalhando meu Pai Vai quebrando todo laço Vai quebrando todo embaraço Vai desfazendo todas as ciladas malignas E traga cura Cura do corpo Cura da alma Cura do espírito Recebe força minha irmã Recebe graça neste momento O inimigo não vai te tocar Não vai te destruir O inimigo não vai te abater Você está escondido Guardado Protegido Você está dentro do coração de Deus Em nome de Jesus Cristo Que todo sofrimento Que todo desespero Que toda angústia Sai agora Sai agora Sai agora E sai agora Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Amém E amém Jesus Amém Louvado seja Deus Queridos Que Deus abençoe todos vocês Eu quero deixar uma palavra Para a sua vida O que habita no esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente O descansará Deus está cuidando de você Deus está cuidando da sua casa Deus está cuidando até dos seus animais Eu vi aqui uma mensagem De uma irmã dizendo Senhor visita o meu cachorro Pode parecer algo meio absurdo Não é verdade? Mas Provérbios capítulo 12 Fala sobre isso O justo Cuida bem dos seus animais Porém o coração dos maus É cruel Isso é na versão NTLH Nova tradução linguagem de hoje Mas na linguagem normal diz O justo tem consideração Pela vida dos seus animais Deus está cuidando até do seu cachorro Até do seu gato Deus está cuidando muito mais Da sua vida E da sua família Então guarde essa palavra Provérbios 12 verso 10 O justo tem consideração pela vida dos seus animais Em outras traduções O bom cuida dos seus animais Então ore, pode orar Ore pela sua família Ore por todos Porque a oração de um justo Pode ir muito em seus efeitos Que Deus abençoe vocês Queridos Que Deus abençoe Se você puder Deixe o seu like Deixe o seu comentário Diga de onde você está orando Porque saindo daqui Eu vou ler o seu comentário E que Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Obrigado por assistir.